O que é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal? Necessidade, tem que ser um imperativo. A pessoa que é presa, é presa porque está atrapalhando as investigações, está conspirando contra as investigações, está destruindo provas. É um risco para a sociedade. Não se encaixando nestes casos, não se prende. Então, o Michel Temer tem que estar encaixado em alguma dessas gavetinhas. Risco para a sociedade seguramente é para crimes de contravida, serial killer, essas coisas. Ou ele está sendo acusado de destruição de prova, de atrapalhar as investigações. Algo eles vão ter que explicar, não pode ser simplesmente o conteúdo das delações. Delação não prende preventivamente, delação também não condena. Essa é a decisão do Supremo, não se condena com base em delação. Então, algo terá que surgir na explicação da Operação Lava Jato. Vai ter uma entrevista coletiva mais tarde para esclarecer essa dúvida. O que está por trás? Quer dizer, o que apareceu? Qual é a novidade que justifica essa prisão? A gente falava um pouco mais cedo, o professor Fernando Schiller está aqui na linha. Quer complementar, professor? Não, só sobre esse ponto tocado pelo Eneg, quer dizer, eu acho que é muito curioso isso. Acho que a entrevista vai esclarecer isso agora da Polícia Federal, não é? Mas o ex-presidente Temer, que é um constitucionalista, que é um jurista, na verdade, evidentemente tem uma excepcional assessoria jurídica, cometeu um erro primário de esconder provas, manipular processos, destruir eventuais rastros de eventuais processos de corrupção, e pareceria uma ingenuidade, sim, brutal. Até porque conhece o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Então, eu tenho muita curiosidade para saber exatamente qual é a justificação dessa prisão preventiva. Nós tivemos casos já de prende e solta, quer dizer, você tem um mandato e você vai ao Supremo, e aí você tem uma decisão contrária por parte do Supremo de revisar esse tipo de mandato. Como nós não temos condição coercitiva, muitas vezes a prisão preventiva é utilizada para colher o depoimento, que é circunstanciado. Então, eu acho muito curioso, nós vamos ter a informação, acho que aí, quando tiver a coletiva por parte da Polícia Federal. Bom, a gente tem uma situação bem diferente, não é, Né, Gui? A gente lembrava por aqui da prisão do ex-presidente Lula, mas no caso do ex-presidente Lula houve uma condenação. O ex-presidente foi preso, ele se entregou à Polícia Federal naquele grande movimento, transmissão daquela prisão, mas foi depois de uma condenação em segunda instância, 12 anos e um mês, por corrupção e lavagem de dinheiro, também no âmbito da Operação Lava Jato, mas aí, depois de uma condenação, só para trazer bem a diferença entre uma situação e outra. No caso do ex-presidente Michel Temer, não houve condenação, não houve sequer julgamento. Você tem a prisão antes e depois do processo judicial. As prisões que acontecem antes, que são essas prisões cautelares, e as prisões que acontecem depois, são prisões decorrentes de sentenças para cumprimento de pena. O caso do ex-presidente Lula é uma prisão para o cumprimento de pena. Como esse cumprimento de pena agora está em discussão se será ao final da segunda instância ou não, se o Supremo Tribunal Federal fizer alguma mudança, ele pode até ser solto se houver essa interrupção, se o Supremo entender que deve rever o momento do início do cumprimento da sentença. Mas as prisões que acontecem antes de um julgamento, antes de uma sentença, antes do processo terminar, são julgamentos, são as prisões cautelares. É nessa gavetinha de prisão cautelar que você tem a temporária preventiva, aquela temporária até cinco dias, a preventiva de 30, que pode ser renovada, e essas só acontecem quando a liberdade, a manutenção na sociedade do alvo da prisão é um risco por algum motivo, ou a sociedade ou as investigações. Como disse o professor Schiller, é exótico imaginar que um professor de direito constitucional vai cometer um erro desse tipo, é preciso ver o que as autoridades vão falar na coletiva, mas houve casos durante a Lava Jato, sim, de casos de prisão preventiva, que uma vez esclarecido o fundamento, ficou claro que era, sim, um caso de prisão preventiva. Então, a gente precisa ver em que gavetinha está esse caso, porque prenderam o presidente Temer, prenderam o ex-ministro Moreira Franco, e há uma ordem de prisão contra o Padilha. Então, você tem uma operação complexa, e imaginar que você tem, portanto, como disse o professor Schiller, não só o Temer, como o Temer e o Moreira se juntando para destruir provas e tal. Vamos ver o que dizem as autoridades. É um caso de muita repercussão, sem dúvida. Uma observação rápida qualquer. Isso tem uma margem muito subjetiva, né, Moineg e Carla. Qualquer e-mail, por exemplo, uma troca de mensagens, uma reunião entre Temer, Padilha, Moreira Franco, um contato com o Coronel Cunha, enfim... Coronel Lima, 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 Lima. Coronel Lima, tudo pode ser interpretado... General Cunha, Eduardo Cunha. Tudo pode ser interpretado como uma eventual tentativa de pressão, de destruição de provas. Geddel Vieira, num certo momento, ele foi preso em função de um contato via WhatsApp com a mulher de um possível delator. Então, quer dizer, a interpretação do juiz, muitas vezes é muito detalhada, muito subjetiva. Quer dizer, eu tenho muita curiosidade para saber qual é a justificativa que vai ser apresentada para a prisão. A gente teve, né, professor, casos de prisão como do banqueiro do BTG, que ele foi preso, o André Esteves, foi preso e depois não se apresentou denúncia, né? Então, há, sim, exageros e tal. E claro que, no nosso ordenamento jurídico, e isso é muito importante, você tem o juiz que decreta a prisão, né? Que define a ordem de prisão. E você tem também sempre um juiz acima dele, imediatamente, além dos tribunais, que é o juiz responsável pela Lava Jato, no caso, o ministro Edson Fachin, chamado juiz Prevento, que fica lá esperando. Então, é para que um recurso extraordinário, um pedido qualquer, um habeas corpus, que é algo que tem que tramitar rapidamente, possa ser acionado para minimizar o dano quando fica patente o exagero. Então, essa explicação de hoje... Veja, quando houve a prisão dos assassinos da Marielle Franco, a entrevista, que foi muito chata, diga-se de passagem, a gente aqui acompanhou ao vivo e reclamou muito, parecia que eles estavam querendo enrolar, enrolar para contar, mas o volume de provas é acachapante. Quer dizer, quando termina a coletiva, você fica cansado, porque eles falaram... Carlos, eles falaram o quê? Quatro horas, duas horas e meia? A gente já não aguentava mais. Mas é inacreditável o volume de provas. É desconcertante o que tinha contra um e contra outro. A gente já viu, por exemplo, ao mesmo tempo, uma entrevista coletiva na Lava Jato, que é a famosa entrevista do PowerPoint, em que o Dallagnol se atrapalhou todo. Ele estava começando, talvez, ainda não estava tão escolado. Estava todo atrapalhado e foi um desastre. E ficou aquilo... Virou piada, virou meme, porque era muito ruim. Ele tentou atribuir uma quantidade industrial de crimes numa só entrevista e foi um desastre. Então, a qualidade da entrevista também dá para os advogados... É claro que o advogado se fia em coisas mais sofisticadas do que a entrevista. Mas a qualidade da entrevista dá para os advogados um cheiro daquilo que há de concreto contra o seu cliente. E é tarefa agora do advogado conseguir o quanto antes o mandar de prisão, poder ler, saber quais são os fundamentos, o quê, se informar, para poder se mobilizar. A gente sabe, na Lava Jato, as estatísticas mostram que a reversão de prisão preventiva e temporária é... Bom, temporária nem se fala, mas de preventiva é baixa. Temporária é baixíssima, é quase zero, porque também é uma prisão de cinco dias. Mas a revogação de prisão preventiva é muito baixa dentro do período de 30 dias. Claro, quando começa renovação, 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 como, aliás, alguns ficaram, no caso do Marcelo Odebrecht, ficou mais de dois anos preso preventivamente, aí sim, aí você consegue. Há casos, mas não é um bom começo. Em alguns casos na Lava Jato, o alvo foi denunciado e então o processo começou sem prisão, mas processos que começam com uma prisão preventiva, em geral tem um desdobramento muito negativo para quem tem que responder, não há dúvida, a experiência de quatro anos, cinco anos de Lava Jato, 2014 para cá. Aliás, praticamente, a Lava Jato começou no dia 14 de março, é quase que a grande prisão do quinto ano. O presente de aniversário das autoridades da Lava Jato é a prisão do presidente Temer, é o presente do quinto ano. Então, a chance de uma revogação vai depender muito dessa consistência que vai bater, provavelmente, na mão do Fachin. Em 20 minutos, tudo pode mudar. A gente observa que há pouco chegou ali o comboio ao aeroporto de Cumbica, chegou no aeroporto de Cumbica, o comboio que transportava o ex-presidente Temer, desceu do carro, escoltado por agentes da Polícia Federal, ele desce vestindo um terno cinza, assim, caminha ali para dentro do aeroporto, onde deve embarcar em uma aeronave da Polícia Federal e seguir para o Rio de Janeiro. Oi, Neg, a gente tem aqui as informações publicadas pelo jornal Estado de São Paulo, que dão conta de que a ordem de prisão do juiz federal Marcelo Bretas, essa determinação da Polícia Federal, cumpriu um total de oito mandados de prisão preventiva e um de custódia temporária. O coronel reformado da Polícia Militar, João Batista Lima Filho, também seria alvo de mandado de prisão. A ação de hoje é decorrente da Operação Radioatividade, investigação que apurou crimes de formação de cartel e ajustamento de licitações prévio, além do pagamento de propina a empregados da eletronuclear. Depois de decisão do Supremo Tribunal Federal, o caso foi desmembrado e remetido à Justiça Federal do Rio de Janeiro. O inquérito que mira Michel Temer e os aliados tem como base as delações do empresário José Antônio Sobrinho, ligado a Ingevix, e também ligados a Lúcio Funaro. A gente tem uma fala aqui, o Eneg, e também professor Fernando Schiller, do próprio ex-presidente da República, Michel Temer, em novembro do ano passado, um pouco antes de deixar o cargo, ele falou em entrevista ao Grupo Bandeirantes de Comunicação que não temia ser preso. Você sabe que eu não tenho a menor preocupação, e até reconheço isso que você está dizendo, os amigos, porque amigos são, né? Eles se preocupam enormemente, mas preocupam-se precisamente com as injustiças e algo que tomou muito conta do país, de pessoas que querem ter protagonismo. Então, digamos assim, às vezes você quer colocar a cabeça de um presidente da República como troféu na parede, né? É isso que eles me dizem até, brincando, né? Então, mas eu não tenho a menor preocupação, você sabe que eu, razoavelmente, conheço um pouco da arte jurídica. Quando eu examino, viu, esses inquéritos, olha, uma coisa, me perdoe dizer, mas é uma coisa vergonhosa, uma coisa vergonhosa. Eu confesso a você que, como professor da área jurídica, eu fico envergonhado quando eu ligo aquilo, quando eu leio aquilo. Então, eu digo, poxa vida, isso daí, quando eu estiver em mãos do judiciário, não vai ter, eu não vou ter nenhuma preocupação, nenhuma dúvida, eu tenho sensação, mais do que sensação, a convicção de que isto vai passar muito rapidamente e com a maior tranquilidade. E aí, quando ele fala, quando estiver em mãos do judiciário, o que ele está querendo dizer é iniciar da ação penal. Ou seja, iniciar da ação penal é passadas todas as etapas anteriores, inclusive essas, essa que aconteceu hoje. Então, esta não é nas mãos do judiciário. Embora o judiciário seja aquele que determina a prisão, você não está com uma ação penal em curso, porque a ação penal em curso só começa após a denúncia. E a denúncia só começa após as alegações finais, depois que o Ministério Público apresenta a sua peça. Nós estamos em uma fase de investigação ainda. Então, posto que não é uma ação penal contra ele, ele não pode, ele não está na fase de conforto. O que ele quis sugerir é que, iniciada a fase judiciária, ele ficaria um pouco mais tranquilo. A gente está na ponta da linha também com nossa colunista Dora Kramer, trazendo as análises a respeito dessa prisão, deslocamento, então, do ex-presidente da República para o Rio de Janeiro. E no próprio Rio de Janeiro, a gente tem agora, sim, né, Dora, a confirmação do ex-ministro Moreira Franco. Pois é, menina, como eu estava dizendo mais cedo, né, a cúpula do PMDB inteira, inteira, dizimada por essa... dizimada politicamente, eu digo, porque, como disse muito bem o Oineg mais cedo, quer dizer, é preciso ver qual é a justificativa, e o professor Gira também, qual é a justificativa para essa prisão, que ela, em princípio, ela parece realmente, assim, meio esquisita, porque, muito diferente do Lula, do Lula é uma questão, é uma condenação. Aqui é uma investigação e pode até ser justificada pela ausência, como o Supremo Tribunal Federal proibiu as conduções coercitivas, pode ser que ele esteja sendo preso temporariamente para se colher depoimentos. Agora, do ponto de vista político, você tem aí um aniquilamento, não sei se o Oineg acorda comigo, da cúpula do PMDB e, por extensão, do próprio partido. A menor dúvida disso é... A prisão do ex-presidente Temer, ela é muito simbólica. Por mais que se diga, vai acontecer, vai acontecer, pode acontecer, caçapa cantada, caçapa cantada, é aquilo, quando passa o cometa Harley, você sabe exatamente que vai passar o cometa Harley, né? Lá atrás passou o cometa Harley, ou você sabe que vai ter uma eclipse lunar, está caçapa cantada. No entanto, todo mundo vai olhar e depois todo mundo fica impressionado com o evento. Então, o evento, ele é um evento policial, ele é um evento judicial e ele é um evento político. No campo político, como colocou a Dora, é uma facada no MDB, que já não tinha liderança, que já estava desorganizado, que já estava perdido, que já estava em cacos. Só que em cacos e desorganizado e perdido, você pode se encontrar, se reorganizar e colar os cacos, desde que haja alguém para fazer isso. Agora, essas pessoas que poderiam fazer isso, algumas foram abatidas nas urnas, padrão Jucá, e outras foram agora abatidas nessa operação de cunho policial. No campo policial e judicial, no campo policial é impressionante pela ambição, pela conquista dos policiais, e tem ainda essa componente sobre o motivo. Essa operação radioatividade está rolando há muito tempo. É uma operação antiga, um desdobramento antigo da Lava Jato, e ela teve uma fase em que ela se concentrava nos gestores da eletronuclear e também nas empreiteiras. Então, teve Andrade Gutierrez, teve a Ingevix, e teve Camargo Correia, e também teve a própria eletronuclear. Chegaram a prender o presidente da eletronuclear, que era um almirante, Otton, ele chegou a ser preso. O que aconteceu a partir daí é que as investigações mostraram que, óbvio, este esquema só pode existir, porque a benção dada à gestão dessa eletronuclear, a benção dada à condução desses contratos, se devia aos políticos, ou apolíticos, não aos políticos, mas apolíticos, quais políticos, começaram a listar e começaram a aparecer os nomes. O que a Dora ponderou agora, e a gente disse um pouco mais cedo, e é preciso ficar muito atento, no mundo das discussões político-partidárias, das festividades, vai ter gente falando, finalmente, acabou, pegaram o grande ladrão, o golpista, etc. Agora, a questão é, qual é, tem uma discussão um pouco mais séria, acima dessa camada das festas, qual é a razão dessa prisão? Fizeram essa pergunta, foi feita em todas as prisões, só que, em geral, ela é feita pelos partidários, dos que são presos, e sempre, como todos, os que devem ser presos, e os que não devem ser presos, os advogados dizem as mesmas coisas, você sempre, né, Dora, fica confuso, porque sempre vem o Nego veementemente, não temos nada a ver com isso, etc., quando é verdade, e quando não é, né? Também, como você disse, mas, às quatro horas, com essa entrevista da Polícia Federal, e as apurações também, né, o Nego daqui até lá, a gente vai poder saber, porque eu imagino, que a polícia tem uma justificativa muito firme para a prisão, né, como, aliás, e o resto deve ter justificativas firmes e sólidas a respeito de quaisquer prisões, né, mas, e aí, a gente, nesse aspecto, eu acho que basta a gente esperar mais um pouco para que o quadro fique mais claro. Agora, no aspecto político, que é mais aqui a nossa praia, né, Oineg, é aquilo, né, é um desastre, porque o Michel Temer não é um MDBista qualquer, além de ter sido presidente da República, ele foi presidente do partido, se eu não me engano, por 15 anos. Não é isso? Em 20 minutos, tudo pode mudar. Dória, eu vou pedir licença só um segundo para a Dória Kramer. Não, Dória, você está na linha ainda. A gente vai chamar a Thaís Dias, que está conversando com a gente direto do Rio de Janeiro para trazer mais informações. Fala, Thaís. Olha, agentes da Polícia Federal, nesse momento, cumprindo mandados de busca e apreensão na casa do ex-ministro Moreira Franco, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. É para lá que a gente vai com a repórter Natália Rodrigues. Thaís, e a movimentação por aqui é intensa, tem a movimentação de imprensa, por enquanto. Há pouco tempo, os agentes da Polícia Federal subiram até o apartamento do ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Ele mora em um prédio em São Conrado, aqui na zona sul da cidade, bem frente à praia. Procuradores também, que fazem parte da Operação Lava Jato, estão aqui nesses mandados de busca e apreensão. A gente lembra que, desde cedo, esses agentes estavam tentando localizar tanto Moreira Franco, quanto o ex-presidente Michel Temer, que foi preso em São Paulo. Esses mandados foram expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro. E ao longo da programação, a gente vai trazer mais atualizações, mas a novidade aqui é que os agentes continuam no apartamento de Moreira Franco, tentando recolher documentos e provas ao longo dessas investigações de mais uma operação da fase da Lava Jato. Thaís. E a gente vai para outro ponto do Rio de Janeiro, vamos para o aeroporto do Galeão. Tem informações chegando agora com a repórter Francine Augusto. Está aí de movimentação intensa aqui na base aérea do Galeão, principalmente toda a imprensa do Rio de Janeiro aqui reunida, aguardando, então, a chegada do ex-presidente Michel Temer, já se deslocando, saindo de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. Inicialmente, havia uma dúvida se ele poderia desembarcar em dois pontos, ou no aeroporto Santos Dumont, que fica na região central do Rio de Janeiro, ou então aqui na base aérea do Galeão, que tudo indica, de fato, ele desembarca por aqui, porque nesse momento tem viaturas da Polícia Federal aqui na área de apoio da base aérea do Galeão. Ele pode, aqui, desse ponto, sair por dois espaços, uma sala exclusivamente de autoridades, e também tem um outro local chamado de Posto Cam. Então, a gente aguarda que qualquer movimentação, qualquer aeronave chegando por aqui, mas nossa equipe já aposta, aguardando qualquer novidade a respeito da chegada do ex-presidente Michel Temer por aqui na base aérea do Galeão, Thaís. E a informação que a gente tem é de coletiva, dando os detalhes dessa operação de hoje, às quatro horas da tarde, na sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro, com representantes da Força-Tarefa da Lava Jato, os procuradores envolvidos, além deles também os policiais federais envolvidos nessa ação. Em relação ao juiz Marcelo Bretas, ele disse que não pode falar, a sétima vara federal criminal disse que o processo segue em sigilo, em segredo de justiça, e que, diante disso, os detalhes não vão ser divulgados através da sétima vara federal criminal. Obrigada, Thaís, pelas informações. Já já a gente volta com mais detalhes direto do Rio de Janeiro. O ex-presidente Michel Temer se desloca em instantes para o Rio de Janeiro. Ele chegou há pouco no terminal de Cumbica, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e deve seguir para o Rio em um avião da Polícia Federal. A gente tem agora as repercussões direto de Brasília, chegando com a Isabel Mega. Isabel, há pouco você trazia o destaque direto do Congresso Nacional. Você continua no Congresso? Continuo por aqui, viu, Carla? Direto do Salão Verde, da Câmara dos Deputados, e vários parlamentares vieram até aqui para repercutir essa prisão que para alguns pegou de surpresa, para outros, nas palavras deles, já era algo esperado, até por conta de todo o contexto de denúncias que o ex-presidente Michel Temer sofreu aqui no Congresso Nacional e que acabaram barradas aqui no plenário da Câmara por conta do apoio que ele teve da base aliada enquanto era presidente da República. Então, para trazer alguns desses pontos de vista que a gente colheu por aqui, o deputado do PSB de Minas Gerais, o Júlio Delgado, ele citou já um possível impacto dessa prisão na reforma da Previdência que o governo Bolsonaro tenta tocar aqui no Congresso Nacional. Qual foi a relação que ele fez? Se trata dos mesmos atores, ou seja, os mesmos parlamentares que tentavam emplacar e lutavam pela reforma da Previdência no governo Temer, são basicamente os mesmos que estão também trabalhando na atuação para a reforma da Previdência no governo Bolsonaro. Então, ele já vê uma espécie de impacto numa articulação em que o governo Bolsonaro ainda enfrenta bastante dificuldade. O deputado Júlio Delgado disse que não acredita que seja uma prisão arbitrária, até porque, na avaliação deles, se houve a decretação dessa prisão, é porque há motivos fortes para isso. Por outro lado, a gente também conversou com a deputada Jandira Feghali, que é líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados e deputada pelo PCdoB. A avaliação que ela fez é que se trata, sim, dessa possibilidade de ser uma prisão arbitrária. Isso porque, na avaliação dela, uma prisão tem que decorrer de um processo condenatório. Então, apesar dela ser uma opositora do MDB e trabalhou na oposição durante todo o governo do ex-presidente Michel Temer, ela considerou que essa prisão de hoje pode ser, sim, arbitrária. O deputado do PSOL, Ivan Valente, lembrou todo esse contexto de denúncias que houve aqui no Congresso Nacional, que, segundo ele, o presidente Michel Temer conseguiu evitar, justamente por causa do apoio maciço que ele tem aqui na Câmara dos Deputados, então, oferecendo cargos também, emendas, troca de apoio, e conseguiu manter essas denúncias sem dar prosseguimento, justamente porque eram denúncias durante o mandato presidencial dele e aí elas precisaram passar aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados. O deputado Daniel Coelho, que é líder do PPS, falou em um erro na cultura política do país. Levantando uma análise aí um pouco mais ampla sobre um contexto em que a gente tem dois ex-presidentes da República presos no momento, então, defendendo que se haja uma reflexão sobre isso e uma mudança na cultura política do Brasil. São alguns dos pontos de vista aqui dos deputados de diversos partidos que a gente recolheu ao longo dessa última hora no Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados. Um salão ainda movimentado por conta dessas denúncias, mas, tradicionalmente, quinta de manhã não é um dia cheio, é porque os parlamentares muitos já voltaram para os seus estados, mas, ainda assim, uma certa agitação justamente por conta dessas prisões. Dora, quando você escuta um deputado, um senador dizendo que é preciso mudar a cultura política desse país, como acabaram de dizer alguns, o que um deputado ou um senador precisa aprender sobre cultura política para não botar a mão na cumbuca? É, precisa, quer dizer, precisa aprender aquilo que a gente aprende em casa, né? Precisa aprender o básico. Lavar a mão, né? Coisas assim, escovar os dentes, não pegar dinheiro público. Não infringir a lei que não tem problema, nada acontece. Entendeu? Então, sobre a cultura política, na verdade, quando a gente, quando ele fala em mudança de cultura política, Alan Vera, a gente pode dizer, olha, o que precisa mudar é aquela cultura de que a política está a serviço dos políticos, né? Essa é a cultura que precisa ser mudada. Aí sim. Pois é. Mas olha, eu só queria fazer um comentário, Oineg, que o caráter simbólico, Outro simbolismo que tem, essa prisão é em relação àquela decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal a respeito do envio de todos os crimes correlatos de Caixa 2 à Justiça Eleitoral. Ali se decretou, do meu ponto de vista, de maneira precipitada, a morte da Lava Jato. Então, assim, o pessoal, fosse a tarefa da Lava Jato, tem esse simbolismo também. Quando faz uma prisão deste teor, e eu espero que isso não tenha sido feito com esse caráter, né? De apenas da resposta, e sim, com fundamentos, como já falamos, tem esse simbolismo também do ponto de vista da imagem, do ponto de vista popular. Porque havia um desânimo dizendo, acabou a Lava Jato, agora fez cinco anos e acabou. Não, não acabou. Não acabou. Tem essa questão. E outra coisa, Oineg, me remeteu, me lembrei a toda aquela luta do presidente, então, o presidente Michel Temer, para impedir a abertura dos processos que poderiam resultar no impeachment. Lá na Câmara, foi uma luta que custou a reforma da presidência, mas cujas consequências apenas foram adiadas e não evitadas definitivamente. Falando em simbolismo, Dora Kramer, Eduardo Oineg, a Isabel Mega trouxe a repercussão no Congresso Nacional e ela trouxe uma fala que chamou a atenção, que é o seguinte, Jandira Feghali, do PCdoB, que na época do impeachment da ex-presidente Dilma, defendeu, claro, por causa do posicionamento político a ex-presidente Dilma e chamava Temer de golpista, fora Temer, esse era o posicionamento e hoje já traz essa análise de uma prisão arbitrária, nesse caso do ex-presidente Temer. Como é que a gente pode analisar essa fala da Jandira Feghali? Olha, é claro que faz aí no mercado financeiro o soma de RED, não sei como é que a gente pode explicar esse RED, é uma margem de segurança, evidentemente, não é? Como é que você traduziria a RED, o Inegro? Não, mas é exatamente isso que você falou, é uma operação de segurança para evitar um risco num outro momento. Foi uma rede de segurança, não, e também para o argumento, né? Para o argumento em relação, porque ela é firme naquela, na campanha do Lula livre, etc., de que foi arbitrariedade, então precisa dar, assim, uma conotação de que aquele argumento de que houve arbitrariedade lá não é um argumento partidário, não é um argumento ideológico, mas sim um argumento que valeria para todos. Daí, é a única justificativa, acho que isso é um pouco evidente, né? Para essa fala da Jandira Cegalha. Só, a ordem de prisão é uma ordem de prisão preventiva, então, é o que torna as coisas bem mais complicadas, porque quando é a prisão temporária, até mesmo pedido de habeas corpus por uma prisão temporária de cinco dias, não faz muito sentido, né? Pelo menos, tudo bem, saem dois, mas aqui nós estamos falando de uma ordem de prisão preventiva e o motivo é peculato, então, quando a gente pega o código penal, a gente está falando de um troço complicado, a ordem de prisão, portanto, é uma ordem de prisão preventiva contra o ex-presidente Temer. Dora Kramer, nossa colunista de política, aqui participando de forma excepcional no Band News no meio do dia, obrigada, Dora, a gente volta a conversar ainda nessa tarde, imagino, né? Ah, sim, certamente, até mais tarde, tchau, Eneg. Tchau. Até mais tarde, Dora. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Para quem ligou o rádio agora, a gente traz ainda as informações a respeito da prisão do ex-presidente Michel Temer na manhã desta quinta-feira pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, a ordem de prisão é do juiz federal Marcelo Bretas da Sétima Vara Federal do Rio, o ex-ministro Moreira Franco de Minas e Energia também foi preso. Fala, Eduardo Eneg. Falei uma bobagem retumbante. É prisão preventiva e aí eu citei o artigo 312 do Código Penal. É prisão preventiva baseada no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, que justifica a prisão preventiva. Não tem nada a ver com a tipificação do crime de peculato, mas sendo uma prisão preventiva, significa que é uma ordem para que fique lá pelo menos por 30 dias. Significa também que na hora da entrevista isso impõe mais explicações, razão pela qual a gente tem que ficar muito atento para essa conversa do meio da tarde. Bom, no dia 18 de fevereiro na estreia aqui do âncora Eduardo Eneg no Band News no meio do dia, o ex-presidente Michel Temer foi entrevistado ao lado também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o Eneg perguntou a Temer sobre a participação do poder judiciário cada vez mais ativa no cenário político do país. Já já a gente vai trazer essa fala aqui, relembrar o que disse o ex-presidente da República Michel Temer. Antes tem a informação chegando com Sandro Badaró. Fala, Sandro. Carla, Eneg, primeiro pronunciamento oficial da Polícia Federal sobre essa operação chamada Operação Descontaminação. São 10 mandados de prisão, sendo 8 de prisão preventiva e 2 de prisão temporária e 24 mandados de busca e apreensão. Mandados que estão sendo cumpridos e já foram cumpridos também em São Paulo, nos estados, na verdade, do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e também no Distrito Federal. A investigação, segundo a PF, decorre de elementos colhidos nas operações Radioatividade, Pripia e Irmandade, que foram deflagradas anteriormente e também de uma colaboração premiada firmada pela Polícia Federal. Ainda não há uma confirmação oficial até aqui, mas ao que tudo indica, essa colaboração do doleiro Lúcio Funaro. Mandados expedidos pela Sétima Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, comandada pelo Juiz Marcelo Bretas e tem coletiva hoje à tarde, 4 horas da tarde no Rio de Janeiro. Mais alguns detalhes agora sobre a... Vamos voltar, Sandro, deixa eu anotar aqui. Então, Operação Descontaminação. São oito mandados de prisão preventiva e dois de prisão temporária, além de 24 mandados de busca e apreensão. Dos mandados de prisão, já temos a confirmação. O pedido de prisão do ex-presidente Michel Temer é preventivo e tem pedido de prisão para o ex-ministro Moreira Franco, que já foi preso. A gente não sabe se a prisão dele é temporária ou se é uma prisão preventiva. Os mandados de busca e apreensão não são detalhados, mas acontecem toda essa operação de descontaminação no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e também no Distrito Federal. Segundo a PF, operação que tem elementos de outras ações, radioatividade que envolve Angra 3, eletronuclear, além de Pripia e Irmandade. Toda essa ação, todos os pedidos autorizados pelo juiz Marcelo Bretas. Obrigada, Sandro Badaró. Trazendo informações, então a respeito da operação descontaminação, um ouvinte da Band News mandou mensagem um pouco mais cedo falando sobre carros da Polícia Federal circulando pela Grande São Paulo, região de Barueri, ali no entorno de Alfaville. Então as informações estão chegando aos poucos por aqui, como a Thaís Dias trouxe um pouco mais cedo. O detalhe, normalmente essas ações da Polícia Federal acontecem cedinho, entre 6 e 7 horas da manhã. Hoje acontecerão um pouco mais tarde, porque não foi possível localizar o ex-presidente da República, Michel Temer, que foi detido nessa operação. E por isso, a gente tem neste momento, meio-dia, 43 minutos pelo horário de Brasília, ainda o desenrolar dessa operação da Polícia Federal. Sandro Badaró. É, Carla, eu lembro aqui, a gente teve duas ações que envolveram o ex-presidente Lula, que também foram um pouco mais tarde, por exemplo, a condução coercitiva e a prisão do ex-presidente. Só para finalizar, no pedido de prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer, assinado pelo juiz Marcelo Bretas, são dois artigos do Código Penal, artigo 312... Código de processo penal. Exato, como você falava... É, como eu errava. É, na verdade. É, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público particular. É o que diz... São dois artigos, então, baseados na prisão... Para a prisão preventiva do ex-presidente da República, Michel Temer. Bom, vamos voltar agora sim trazer aquele trecho ao qual a gente se referia a pouco sobre a participação do ex-presidente Michel Temer no dia 18 de fevereiro aqui no nosso Band News no meio do dia. Tem um dado novo que é o Poder Judiciário assumindo um comportamento muito mais ativo e o tal ativismo judiciário que politizou o judiciário e, ao mesmo tempo, judicializou a política. Nós temos os dois prejuízos. Como evitar que a democracia fique desequilibrada com este movimento que é visível do juiz de primeira instância, dos desembargadores, dos ministros de tribunais superiores? Na verdade, nós temos que preservar o texto constitucional. E o texto constitucional, ele foi até exagerado em matéria de dizer que o Brasil é um Estado democrático, porque não disse apenas Estado democrático, mas disse que é um Estado democrático de direito. E são expressões quase sinônimas. Entretanto, enfatizou a ideia do Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, a sequência dela é exatamente como se exerce o poder. Porque o poder não é nosso. Não foi do presidente Fernando Henrique, não foi meu. Nós fomos autoridades constituídas. A única autoridade que existe no nosso sistema é o povo. Está escrito na Constituição. E ela manda, a Constituição manda, que você exerça o poder por meio de três órgãos. O Legislativo, Executivo e o Judiciário. E é interessante, enfatiza-se muito a ideia da independência e se esquece da ideia da harmonia. E a harmonia que é fundamental. Aliás, o Presidente Toffoli tem enfatizado muito esse aspecto com muita razão. Você precisa ter os poderes harmonizados. Importante, por exemplo, é fazer reunião, como fazia o Presidente Fernando Henrique, como fiz eu, a reunião dos poderes do Estado, porque consegue determinar, olha, vocês três vão exercer o poder e não pode sair dos limites constitucionais. Especialmente nessa questão da magistratura e do Ministério Público, você vê já uma dicção constitucional que é a seguinte, coloca o advogado como indispensável à administração da justiça. Indispensável quer dizer, não há justiça, não se distribui justiça sem a presença do advogado. Portanto, o que a Constituição fez foi parificar, foi colocar como iguais o Ministério Público, a magistratura e a advocacia. São os três organismos fundamentais para o exercício do poder harmoniosamente. Então, um deve absoluto respeito ao outro. Esta é a regra que a Constituição diz tudo agora. Nós estamos vivendo isso no Brasil? É, de vez em quando há a tentativa de uma criatividade jurídica, a ideia de que, bom, vamos ver qual é a tendência do povo e vamos acompanhar a tendência do povo. Não é isto que caracteriza o Estado Democrático de direito. Estado de direito, ou seja, você tem que pautar-se por aquilo que a Constituição estabelece. Muitas e muitas vezes os órgãos judiciários, eles decidem não apenas pela letra da Constituição, porque a interpretação literal é a mais pedestre das interpretações. Muitas vezes ele decide sistemicamente, organiza, faz uma interpretação do sistema constitucional. Nesse ponto, eu devo dizer que o judiciário, pelo seu órgão supremo especialmente, não tem saído desses limites da interpretação sistêmica, o que é fundamental para o Brasil. Paulo Enegue? Essa entrevista que a gente fez com ele, em que estavam o presidente Temer e o presidente Fernando Henrique na bancada, os dois falando sobre conselhos e discussões de quem viveu no Palácio do Planalto para compartilhar com o ouvinte um pouco da angústia que vive o presidente Bolsonaro, era uma discussão em tese. Em nenhum momento ele foi perguntado sobre a possibilidade de ser preso, ele falava tudo muito em tese a respeito dos exageros, dos abusos, não era uma pergunta específica, sugerindo, portanto, que esta prisão é necessariamente um abuso ou um exagero, só a explicação vai definir. Importante, só para ficar claro, que a fundamentação dessa prisão, ela define também qual é o juiz do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, para onde vai parar o pedido de habeas corpus. Então, a gente precisa conhecer nos detalhes, porque conforme o conjunto de informações vai parar na mão do Fachin, conforme o conjunto de informações pode parar na mão do Gilmar, conforme o conjunto de informações pode parar na mão de outro ministro. Então, é preciso ver se o conjunto de informações é daqueles que estão na mão do Fachin ou de outro ministro do Supremo Tribunal Federal. Como a gente sabe que cada ministro pensa de um jeito diferente a questão do habeas corpus, a questão do relaxamento das prisões, a fundamentação pode definir o futuro próximo do ex-presidente, se ele vai ficar muito tempo com renovações dessa prisão preventiva ou se ele sai num prazo mais breve. Vamos chamar mais alguém para essa conversa. Com a devida vênia com Rodrigo Aydar. Esse entende, hein, Eduardo? Opa, o nosso doutor honoris causa Rodrigo Aydar. E aí, qual é a tua leitura e o que você pode trazer para a gente sobre a prisão do ex-presidente Temer? É uma surpresa, né, Weineg, de fato isso. A ordem do Bretas é uma ordem de prisão preventiva, como você estava esclarecendo agora, há pouco, e ela tem fundamento em dois artigos do Código de Processo Penal, Weineg. O 312, só para esclarecer, porque a gente foi e voltou com o Código de Processo Penal, Código Penal... Exato, já uma lambança aqui. normal, normal, principalmente quando a gente está apurando as coisas em cima do laço, assim. Mas, ó, o Código 312, o artigo 312 do Código de Processo Penal diz o seguinte, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova de existência do crime, indício suficiente de autoria. Ou seja, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Para estar baseado nesse Código, o presidente Michel Temer devia estar tentando destruir prova ou obstruir a investigação, porque se não houver prova suficiente disso, essa prisão não se sustenta. E tem um outro artigo que é o seguinte, o 313, inciso 1º, nos termos do artigo 312 desse Código, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Então, assim, são duas informações com esse monte de letrinha técnica que é, o crime pelo qual o ex-presidente Michel Temer está sendo investigado dar uma pena maior de 4 anos de prisão se ele for condenado. E a prisão foi decretada por conveniência da instituição criminal ou para segurar a aplicação da lei penal. Então, tem que ficar provado que ele estava agindo para tentar atrapalhar esse processo, destruir provas, etc. Porque senão, não se sustenta a Enec. De fato. E é importante, eu só queria que você falasse um pouco mais sobre isso que eu vou comentar agora. se a delação e que depois descobriram que ele estava destruindo provas se fia no doleiro Funaro, esse caso vai parar nas mãos do ministro Fachin. No entanto, você tem um dos mandados de busca e apreensão, ele foi cumprido no escritório de um diretor da empresa Tequinte. E este diretor da empresa Tequinte, ele vai depor num caso que envolve o Sérgio Cabral. Portanto, se for Cabral, pode parar na mão do Gilmar Mendes. Exato. Gilmar Mendes para um lado e Fachin para o outro, desfechos que podem ser diferentes para o futuro próximo do ex-presidente Temer, não? Sem dúvida, sem dúvida, Enec. E tem um terceiro elemento aí que é o seguinte, esse inquérito é um desdobramento do inquérito dos portos e que foi enviado para a justiça do Rio de Janeiro há pouco tempo pelo ministro Barroso. Então, eu posso estar falando uma bobagem, mas também tem o ministro Barroso aí que de repente pode cair na mão dele. Bom, mas até onde foi divulgado esse inquérito é um desdobramento de investigações envolvendo Angra 3. se fizeram uma conexão, se houver alguma conexão com o inquérito dos portos em algum momento, aí sim, pode ter um terceiro ministro do Supremo Tribunal Federal, mas nesse momento aparentemente envolve especificamente a obra da usina nuclear de Angra 3. É, as informações que a gente tem até agora são essas mesmas. Há no país, salvo engano, 10 inquéritos investigando de alguma forma o presidente Michel Temer. No Rio é apenas um inquérito e é sim uma investigação por um suposto pedido de propina feito pelo Moreira Franco e pelo João Batista Lima Filho com anuência do ex-presidente Michel Temer. E aí, este caso estava sob a tutela do ministro Edson Fachin, como você diz. Perfeito, perfeito. Então, deve ser isso. Agora, antes de chegar lá, o ex-presidente Michel Temer não tem mais foro. Então, se não tiver outras pessoas aí, que a gente não sabe quais todas são, tem o ex-ministro Moreira Franco, também não tem mais foro. Então, esse caso passa primeiro pelo TRF2, Tribunal Regional Federal da Segunda Região, depois pelo STJ e aí que vai parar no Supremo. Os pedidos de liberdade, o primeiro, ele é feito no TRF2. Ou seja, o caminho ficou mais cheio de pedregulhos aí para... Mais cheio de pedregulhos aí para o ex-presidente Michel Temer. Agora, uma última coisa, Aidari, a gente vai chamar logo a Thaís Dias no Rio de Janeiro que tem mais novidades e a gente volta. Mas eu queria deixar no ar, então, eu vou fazer a pergunta, deixo no ar, a gente vai com a Thaís Dias e depois você responde. Mas quando a gente pega, você fala em dez inquéritos contra o ex-presidente Temer, significa o seguinte, você tem vários juízes, não é um só juiz, que estão olhando para ele. Tem alguns juízes olhando para ele. tem um juiz em Brasília, tem juiz no Rio de Janeiro. Então, você tem alguns casos. Com isso, você pode ter durante a vigência dessa prisão preventiva, algum desdobramento que produza um novo pedido de prisão preventiva e as coisas podem virar uma bola ou isso é um cenário exagerado, porque em alguns casos você teve isso. Algumas pessoas que conseguiram habeas corpus para um relaxamento de prisão, mas aí já havia surgido uma segunda prisão preventiva e ele, apesar de conseguir o habeas corpus, não conseguiu sair. Vamos falar disso já? Vamos antes com a Thaís Dias no Rio de Janeiro? Pois é, a gente tem detalhes a respeito da prisão do ex-ministro Moreira Franco. Pelo jeito, não foi uma prisão tão tranquila assim, né, Thaís Dias? Não, não foi uma prisão tão tranquila assim. Ele foi interceptado pelos policiais federais na estrada do Galeão, que dá acesso à base aérea do Galeão. Inclusive, a gente tem o relato, a gente teve que distorcer a voz de uma pessoa que presenciou o momento exato em que esses agentes interceptaram o ex-ministro. Vamos ouvir. Moreira Franco, ele acabou de sair aqui do aeroporto num carro com a placa LRP 5862. LRP 5862 é um Volvo, tá, na correria, que parece que foram vários carros atrás dele, aqui na saída do aeroporto do Galeão. LRP 5862 é a placa do carro de um Volvo marrom. No que ele saiu, um cidadão entrou na frente do carro, ficou com a mala impedindo do carro passar. Logo em seguida, ele conseguiu desviar desse cidadão e vários carros saíram atrás, táxi, polícia, os táxis, por atrás. A placa do carro é um Volvo marrom LRP 5862. O grupo Bandeirantes aqui no Rio ainda conseguiu acesso ao vídeo desse exato momento relatado, né, por esse ouvinte da Band News. A advogada já sai logo do carro pedindo para que as pessoas parem de filmar. Um grande congestionamento nessa estrada que é movimentadíssima ali, de acesso ao aeroporto, principal acesso ao aeroporto do Galeão. Então, o trânsito ficou completamente parado, as pessoas curiosas, né? Pois é. Ô, Thaís, sabe que a gente tem contato com esse ouvinte, né, que flagrou tudo isso e também com a pessoa que ficou na frente desse veículo tentando impedir a passagem. Na frente do carro que estava Moreira Franco. Tá aqui, conversando conosco, não vou também revelar o nome dessa pessoa, o nome começa com a letra R e diz, fiquei pelo menos um minuto parado na frente do carro para tentar impedir a fuga, mas não conseguiu, o veículo acabou desviando. Sandro Badaró tem mais informações, fala Sandro. Agora acaba de ser divulgada uma nota do Ministério Público Federal com mais detalhes e nomes dessa operação deflagrada hoje que levou à prisão o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e outros investigados por desvios na eletronuclear. Então, a gente vai lendo aqui a nota bastante extensa, mas tem os nomes, os envolvidos. A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou a prisão preventiva do ex-presidente da República Michel Temer, do Coronel Lima, João Batista Lima Filho, que é um amigo do ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Maria, perdão, Moreira Franco e outros investigados. Vamos aos nomes, não tem detalhes de quem são, daqui a pouco a gente traz essas informações. Maria Rita Fratesi, Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, Vanderlei de Natale, Carlos Alberto Montenegra Galo. Todos esses que eu citei agora são os que têm mandado de prisão preventiva, os mandados de prisão temporária. São contra, foram expedidos para Rodrigo Castro Alves Neves e Carlos Jorge Zimmermann. Chama atenção aqui nessa lista, três nomes, né, Carlos Oineg, o do ex-presidente Michel Temer, o do ex-ministro Moreira Franco e o do Coronel Lima, João Batista Lima Filho, que é amigo do presidente Michel Temer. São os três que têm prisão preventiva decretada pela Justiça Federal. Maria Rita Fratesi é mulher do Coronel João Batista Lima Filho, que chegou a pagar em dinheiro vivo despesas, né, do ex-presidente. Enfim, é mais uma pessoa, Maria Rita Fratesi é arquiteta. É, outros detalhes. Mandados de busca e apreensão no total são 26 e envolvem endereços de todos esses investigados e também aparece aqui o nome de Maristela Temer, Otton Luiz Pinheiro da Silva, da eletro, que foi da eletronuclear, exato, Ana Cristina da Silva Toniolo e Nara de Deus Vieira. Maristela Temer, filha do ex-presidente Michel Temer. Então, esses nomes só mandados de busca e apreensão. Segundo o MPF, na operação radioatividade, foi identificada uma organização criminosa que atuou na construção da usina Angra 3 com crimes de cartel, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude de licitação. Esse processo que já levou à condenação o ex-presidente da eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, Ana Cristina Toniolo e José Antunes, sobrinho, por contratos fictícios firmados com a Engevix e a Link Projetos. Na presente investigação, essa operação descontaminação deflagrada hoje, são apurados os seguintes crimes, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro, segundo o MPF, possíveis pagamentos ilícitos feitos por determinação de José Antunes, sobrinho, ao que o MPF chama de grupo criminoso liderado por Michel Temer, além de desvio de recursos da eletronuclear. Então, o MPF sustenta que existia um grupo criminoso, uma quadrilha liderada pelo ex-presidente Michel Temer. Cita também a colaboração premiada, sem dar nomes, mas que seria a do doleiro Lúcio Funaro e lembra aquele caso que a gente já detalhou aqui, envolvendo a Argeplan do coronel Lima que teria obtido dinheiro desses contratos e também, por exemplo, reformado a casa de uma filha do ex-presidente Michel Temer. Segundo o MPF, o pagamento de propina foi em benefício de Temer e foi no final de 2014, com transferências que totalizaram quase R$ 1,1 milhão e R$ 100 mil. Para justificar essas transferências, foram simulados contratos de prestação de serviço. O empresário que pagou a propina diz ter prestado contas de tal pagamento para o coronel Lima e também para Moreira Franco. alguns dos detalhes dessa nota que acaba de ser divulgada pelo Ministério Público Federal confirmando pedidos de prisão preventiva de oito investigados, incluindo o ex-presidente Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco e o coronel Lima. Carla Oineg. E o Rodrigo Aydar também conosco por aqui. O que dizer? Depois dessas informações que foram divulgadas, a gente consegue entender um pouco mais o motivo dessa prisão preventiva do presidente, também do ex-presidente e também dos outros envolvidos nesse caso? Olha, o fundamento da prisão ainda não está claro, porque tudo isso que a gente teve contato agora, aliás, bela radiografia do caso, a gente já consegue descobrir, por exemplo, Carla Oineg, que dificilmente isso não vai ficar com o Fachin. porque um, como o, é o Sandro, né? É o Sandro Badaró, assim que trouxe as informações. Como o Sandro disse aí, o Ótom está envolvendo, inclusive, o Ótom Luiz Pinheiro da Silva. E os casos do Ótom que já bateram no Supremo Tribunal Federal foram julgados, o relator foi o ministro Edson Fachin. Então, com essas informações, Engievix, Coronel Lima, Ótom, a hora que isso chegar no Supremo, isso muito provavelmente vai ficar nas mãos do ministro Edson Fachin. Agora, todos esses motivos são os, tudo isso que o Sandro disse, são as investigações. Por que efetivamente houve a prisão? É porque o ministro, o ex-presidente Michel Temer, tem que ter, de alguma forma, tentado atrapalhar esses fatos que estão sendo investigados. Ele está sendo investigado por esses fatos e esse conjunto de fatos não é motivo para a prisão. O cara ter feito uma delação não é motivo para a prisão. O motivo da prisão é o cara ter feito uma delação e o ex-presidente Michel Temer que tem ligado para alguém próximo e falou para de delatar. Aí é motivo para a prisão. Se não houver algum fato disso, não tem. No pé da nota, e a nota era extensa, no pé da nota o Ministério Público esclarece, esclarece, afirma, que requereu a prisão preventiva, pois todos esses fatos somados apontam para a existência de uma organização criminosa em plena operação. ou seja, para afirmar que existe uma organização criminosa em plena operação, o Ministério Público na hora da entrevista vai ter que mostrar o que está em curso, porque se algo está em curso, isso pode sim, claro, se encaixar na descrição de prisão preventiva, quer dizer, esse crime continuado durante o processo de investigação. Para fazer essa afirmação, é de se esperar que no momento da entrevista o Ministério Público traga informações objetivas de que esse grupo se reunia e estava cometendo crimes, os crimes estavam em curso. Eu te perguntei antes da entrada da Thaís Mega, se, perdão, da Thaís Dias, Thaís Mega, Isabel Mega com Thaís Dias, a Mega Thaís Dias, eu perguntei a você o seguinte, você teve uma decretação de prisão preventiva, e existem outros inquéritos, como você falou, esses inquéritos vão gerando desdobramentos e avanços. Em alguns casos da Lava Jato, a defesa entrou com o pedido de habeas corpus, conseguiu o habeas corpus, mas já havia sido decretada uma outra prisão preventiva. Então, a pessoa estava presa uma vez só, evidente, mas com mais de uma decretação de prisão preventiva, você tem que conseguir um habeas corpus por prisão preventiva decretada. Pode acontecer na Lava Jato, vários casos assim aconteceram, pode acontecer algo parecido, ou seja, o ex-presidente Temer pode entrar num inferno astral em que outras prisões vão sendo decretadas e aí a coisa vai ficando mais difícil, ou isso é só uma loucura? Uma loucura não é, o Eneg, porque veja, pelo levantamento rápido que eu fiz aqui, só na Justiça Federal de Brasília, em Brasília, há quatro inquéritos em andamento. Na Justiça Federal de São Paulo, há pelo menos três, fora uma ou outra coisa na Justiça Eleitoral de São Paulo também. Então, assim, se essa quadrilha que é descrita aí pelas investigações continua em curso, precisa ver se ela estava em curso só neste caso ou nos outros casos também. Não é uma loucura, não. Como há várias investigações em andamento em diferentes foros, se ele consegue um habeas corpus, outro juiz pode decretar prisão. Lembrando, Aydar, que nós estamos falando de um juiz que é o juiz Bretas e, no caso de Brasília, nós estamos falando do juiz Valisney, que são dois juízes linha dura. E quando você esteve aqui conversando com a gente na segunda-feira e a gente falava sobre os cinco anos da Lava Jato, uma das afirmações feitas pela equipe da Lava Jato em Curitiba era que quando desdobrassem a Lava Jato, a Lava Jato iria acabar. E o desdobramento da Lava Jato deu no juiz Bretas e deu no juiz Valisney. E o juiz Bretas decretou a prisão de algumas pessoas, Sérgio Cabral, e agora decretou a prisão do ex-presidente Temer. Então, acabar definitivamente a Lava Jato não está acabando, né? Não está de jeito nenhum. E é exatamente o que a gente falava, né, Oenergi? Poxa, você vê, dois juízes linha dura, o Valisney e o Bretas e são filhotes de coisas que começaram com a Lava Jato. Mais um argumento para a gente reforçar aquilo que a gente estava observando aí, que é meio irresponsável ficar com esse discurso de que vai acabar a Lava Jato, vai acabar a Lava Jato, vai acabar a Lava Jato. A Lava Jato já deu vários filhotes. Há investigações em curso no país inteiro, no país inteiro, mais centradas em Brasília, São Paulo, Paraná e no Rio, mas há investigações de toda a ordem. Agora, do retrato que o Sandro trouxe aí, o caminho dessa ação, quando bater no Supremo, fica com o ministro Edson Fachin, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Depois de vencidas todas as etapas, como você falou, Tribunal Regional Federal da Segunda Região e então... Exato, porque o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que é um tribunal que tem jurisdição sobre o Rio de Janeiro e sobre o Espírito Santo. Como a Justiça Federal é do Rio, primeiro vai ter a RF da Segunda Região. Não saindo a decisão lá, a defesa do Temer pode recorrer para o STJ. Ou saindo a decisão, o Ministério Público pode recorrer para o STJ. E, depois do STJ, o caminho natural ao Supremo Tribunal Federal e ali a gente já tem mais ou menos um desenho de que deve ficar sob a relatoria do ministro Edson Fachin. No STJ, Eneg, não sei quem poderia ser o relator. Eu sei que alguns casos da Ingevix já passaram pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Mas, como não tem mais nada em investigação lá, talvez esse habeas corpus fosse distribuído por sorteio mesmo lá no STJ. Só para trazer aqui um termômetro do nosso WhatsApp da Band News, Aydar e Oineg também, a gente está descrevendo o passo a passo de como é que esse processo deve se desenvolver, desenrolar daqui para frente. Porque as mensagens por parte dos nossos ouvintes, muitas delas dão conta do seguinte, ah, ministro Gilmar Mendes vai soltar um outro convidado aqui do Band News. Adivinha, adivinha, Aydar. Para quem já sobrou. Isso quer dizer, não vai, muito provavelmente, esse processo não deve, pelo menos por enquanto, cair nas mãos do ministro Gilmar Mendes, né, Aydar? É, eu acho que não. Pelo que se desenhou até agora, não. Claro, a gente não tem todos os elementos, mas isso deve ficar com o ministro Edson Fachin. Agora, Carla, eu recebi aqui agora uma piadinha, enquanto eu estou falando com vocês na rádio, aquela piadinha assim escrito, o ministro Gilmar Mendes já soltou o ex-presidente Michel Temer na Austrália. Sabe aquela? Não tem jeito. Já estão em pleno funcionamento, só que não deve ficar com o Gilmar, esse processo. Valeu, Rodrigo Aydar. Bom, eu interrompi um pouquinho mais cedo aqui, nossa colega Thaís Dias trazia detalhes a respeito da prisão do ex-ministro Moreira Franco também no Rio de Janeiro. Houve uma tentativa ali de deslocamento, de sair do aeroporto no Rio de Janeiro. O André Coutinho conversou com outra pessoa envolvida nessa situação aí, nessa cena em que o ministro tentou sair, pelo menos do campo de visão da Polícia Federal. Não vamos falar em tentativa de fuga porque a gente não pode dizer isso, mas enfim, tentou se deslocar ali e deixar o aeroporto. Conta pra gente, André Coutinho, o que disse esse ouvinte? É uma história super curiosa, do ouvinte Renato Ventura, ele é advogado, ele estava ao lado do ex-ministro Moreira Franco nesse voo da Avianca que partiu de Brasília às 9h55 da manhã e chegou ao Rio de Janeiro por volta das 20h pro meio-dia pelo horário oficial de Brasília. Ele estava sentado ao lado do Moreira Franco, ele disse que não havia reconhecido e que num grupo de WhatsApp ele percebeu, ele recebeu uma notícia de que o Moreira Franco e o ex-presidente Temer haviam sido presos e aí ele foi comentar com a pessoa que estava ao lado. Quando ele vai comentar com a pessoa que estava ao lado, adivinhe só, era o próprio ex-ministro Moreira Franco e continua. Vamos ouvir a história, eu conversei com o nosso ouvinte Renato Ventura agora há pouco. Dentro do voo, algumas pessoas começaram a comentar que ele estava preso, eu falei, não, ele não está preso, ele está aqui dentro do avião. Aí eu tirei a foto dele e fiquei postergando ao máximo a saída dele. Ele estava viajando na janela. Aí eu notei que ele estava impaciente, quando eu saí do avião ele me empurrou e começou a sair correndo. E eu tentando ligar para a polícia federal, sem esse, para a polícia militar para avisar que ele estava dentro do meu voo que ia sair. Aí eu fui correndo e ele entrou num Volvo marrom, que eu mandei a foto pelo WhatsApp para vocês. Isso já fora, já na área de fora do aeroporto? Na área externa do aeroporto. Aí o que eu fiz? Como tinha uma faixa de pedestre ardente de onde o carro teria que passar, eu fiquei parado na faixa de pedestre até o pessoal se mobilizar e chegar à polícia federal. O motorista dele jogou o carro em cima de mim e aí ele acabou contornando, fazendo uma bandalha e prosseguiu. Aí veio o pessoal da polícia federal correndo, nós passamos os dados do carro e tinha uma blitz ali na avenida 20 de janeiro da polícia militar e os policiais conseguiram prendê-lo. Você ouviu dizer no voo que ele havia sido preso? É, na verdade um colega mesmo um grupo que a gente conversa sobre política futebol uma série de coisas postou pro Michel Temer que o Moreira Franco tinham sido presos. Então eu dei ali essa mensagem aí quando eu vi que o Moreira estava do meu lado aí eu fotografei sem o Moreira perceber que ele estava provavelmente entrando com os advogados porque se você reparar na foto ele está olhando o WhatsApp. Gente, inacreditável essa história, hein? Ouvinte da Band News FM. Temos fortes emoções, hein? Pois é, tentou evitar a fuga de Moreira Franco então no momento da prisão Thaís Dias. Você relatava, né? Essa história está aí no Rio de Janeiro. Relatava, trazia também a fala de um outro ouvinte da Band News que viu toda a cena filmou, encaminhou pra gente esse vídeo. Que situação, Thaís Dias? Que situação, né? A gente até no primeiro momento gravou com esse ouvinte por conta dessa dinâmica porque a gente falou será que foi isso mesmo? É, mas foi isso mesmo. E como na sequência dessa primeira mensagem a gente já recebemos várias e várias outras de ouvintes falando olha, foi preso, foi preso a gente acabou de ver a abordagem dos policiais federais e vimos, né? O próprio Moreira Franco saindo do carro ele que é uma figura muito conhecida eu queria até trazer um destaque aqui curioso em relação à política fluminense até o Eineg pode falar um pouco mais sobre isso mas dos últimos quatro governadores aliás, de todos os governadores vivos do Rio de Janeiro agora todos eles passaram pelo presídio de alguma forma três deles agora presos um deles o Antônio Garotinho e também a Rosinha Matheus cumpre o domiciliar mas o Antônio Garotinho que não está mais preso mas assim todos os últimos governadores do Rio de Janeiro aqueles que estavam vivos passaram aí por algum presídio nos últimos anos ou estão presos a gente vai movimentar a nossa reportagem saber como é que está o andamento dessa operação aqui no Rio de Janeiro vamos até a região de São Conrado para saber se os agentes continuam por lá na casa de Moreira Franco falar Natália Rodrigues Pois é Thaís mais de uma hora que os agentes continuam nesse apartamento aqui em São Conrado na zona sul do Rio de Janeiro esses agentes são da Força Tarefa da Lava Jato e eles cumprem mandados de busca e apreensão nesse apartamento que pertence ao ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco eles entraram há bastante tempo ainda tem um carro da Polícia Federal aqui na porta que aguarda e provavelmente eles estão fazendo busca de documentos computadores durante essa operação mais cedo a gente trouxe a informação no ar promotores também da Força Tarefa da Lava Jato estiveram aqui eles estão aqui eles chegaram aí por volta do meio dia e continuam aí nesse apartamento e a gente vai atualizando a movimentação aqui na porta da casa do Moreira Franco ainda é bastante calma algumas pessoas pararam para observar para entender o que estava acontecendo alguns moradores surpresos com a movimentação da imprensa mas ainda assim os agentes continuam fazendo buscas tem apenas um carro e a gente vai desdobrar essa operação ao longo da nossa programação Thaís a gente vai desdobrar já já as informações sobre essa operação vamos direto a sede da Polícia Federal para saber se Moreira Franco já chegou por lá não chegou Cristiano Pinho ainda não Thaís até estranho eu estava dando uma olhada em alguns aplicativos que dão panorama em tempo real do trânsito e do Galeão aqui para a divisa entre centro e zona portuária da cidade está dando aproximadamente meia hora um tempo muito menor do que se a gente for levar em consideração a hora que o Moreira Franco foi interceptado pela Polícia Federal na escada do Galeão mas a expectativa ainda é pela chegada dele a previsão não é que ele passe em nenhum outro endereço antes o movimento da imprensa é cada vez maior tanto a imprensa do Rio de Janeiro como de outros estados e até a imprensa internacional e a gente vê a movimentação também de como trouxemos os ouvintes tentando fazer o bloqueio para que o carro do Moreira Franco não passasse e esse apelo da sociedade também pela justiça por aqui é cada vez maior também o número dos curiosos dos moradores aqui da capital fluminense que querem receber o Moreira Franco no momento em que ele chegar aqui na Polícia Federal é a movimentação que atrai também os comerciantes até porque está chovendo aqui agora então tem gente vendendo capa de chuva guarda-chuva e também claro gritando palavras de apoio à Polícia Federal e de ordem contra o Moreira Franco Tá isso a informação aqui uma retificação o Nilo Batista e a Benedita da Silva não foram presos a informação trazida até pelos ouvintes e uma curiosidade o Pinho estava falando dessas pessoas que ficam ali no entorno da Polícia Federal aguardando isso aconteceu também em prisões anteriores principalmente eu não sei se vocês vão lembrar de uma imagem muito emblemática de uma manifestação que aconteceu do lado de fora da superintendência da Polícia Federal na zona portuária do Rio quando o Cabral foi preso eles levaram um bolo fizeram uma verdadeira festa digamos assim do lado de fora inclusive com fogos então a informação trazida agora de momento para dar um clima dessa operação aqui no Rio de Janeiro valeu Thaís bom agora entrou aqui arrebentando a porta pé na porta o nosso Pablo Fernandes que traz duas informações contidas na ordem de prisão do ministro do juiz Marcelo Bretas que são fundamentais e que ele se preocupou e deve ter escrito com muito cuidado está em negrito então vamos lá as duas partes são duas ressalvas feitas por ele a primeira que estes autos esse processo não guarda qualquer relação quer dizer guarda relação em continência com a ação penal derivada da operação radioatividade aquela que investigou os desvios na eletronuclear e seus vários desdobramentos não espera um pouquinho radioatividade radioatividade cujo comando está ligado a Lava Jato e que tem como juiz no Supremo o ministro Edson Fachin sim pronto então radioatividade guarda a ligação com a radioatividade que está nas mãos do Fachin vamos lá e não a ressalva mais importante não a relação entre este procedimento e as ações penais derivadas das denominadas operações saqueador e calicute e seus desdobramentos que são as operações que tiveram como alvo o ex-governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro que no Supremo Tribunal Federal tem como ministro Gilmar Mendes então ele deixou claro o seguinte atenção é um desdobramento da radioatividade virgula ligado ao Edson Fachin não tem ligação com saqueadores e calicute virgula ligado ao Gilmar Mendes essa foi a primeira ressalva e a segunda ressalva e acho que a mais importante ainda que ele trata do julgamento do Supremo Tribunal Federal que falou do crime de caixa 2 e seus crimes relacionados que deveriam ser julgados pela justiça eleitoral pois bem ele diz no caso dos autos não há elementos que indiquem a existência de crimes eleitorais razão pela qual deve ser reafirmada a competência constitucional desta justiça federal o que aliás já foi expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ou seja a segunda ressalva dele é não me venham com TSE porque não tem caixa 2 envolvido nem TRE nem TSE nenhuma justiça eleitoral os crimes estão ligados à justiça federal devem ser julgados pela justiça federal na avaliação do juiz Marcelo Bretas na decisão porque não há qualquer relação com crime de caixa 2 ou de financiamento de campanha lembrando que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão por seis votos a cinco por seis votos a cinco mas pela qual quando houver caixa 2 e outros crimes relacionados crime de lavagem crime de corrupção vale o crime de caixa 2 porque tem uma justiça especial para esse tema posto que isso foi definido pelo Supremo se houvesse nesse caso suspeita de caixa 2 haveria necessariamente o envio ou pelo menos a discussão lá na frente exatamente não por uma prisão preventiva mas no curso do processo esse processo poderia ser deslocado eventualmente para a justiça eleitoral e a gente não sabe se alguém vai poder alegar isso do processo mas nesse momento ele falou deixa eu deixar claro não tem justiça eleitoral então não tem justiça eleitoral e não tem ligação com as operações que parariam nas mãos do ministro Gilmar Mendes bom deixando claro também o Eneg falando um pouquinho mais da decisão do juiz Marcelo Bretas que praticamente a decisão está baseada na delação premiada do José Antunes Sobrinho que é da construtora Ingevix que teria dado as últimas informações necessárias para a prisão preventiva do ex-presidente Michel Temer e o nosso Pablo Fernandes vai continuar devorando essa decisão do juiz Marcelo Bretas e volta aqui com mais informações mais detalhes a qualquer momento cuidado para não quebrar a porta mas pode entrar arrebentando valeu em 20 minutos tudo pode mudar chamar mais alguém para essa conversa por aqui Eduardo Eneg Pensa Brasil com Paulo Kramer Salve Paulo Kramer bom aqui olha tema se impõe né e a gente se curva aos temas e as notícias prisão do ex-presidente Michel Temer prisão preventiva ou seja não é uma novidade quando alguém fala pô será que ele vai ser preso você já colocava na lista essa possibilidade mas quando acontece sempre impressiona qual é a tua avaliação disso sempre impressiona Oineg porque bom primeiro boa tarde a você boa tarde a todos boa tarde Carla boa tarde veja só sempre impressiona porque no caso do Michel Temer né do Moreira Franco e do Eliseu Padilha uma coisa que chamava atenção dos analistas era a aparente calma aparente tranquilidade que eles exibiam já na reta final do governo Temer né levando a gente a pensar o seguinte olha eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe como nós sabemos a própria imprensa andou especulando um tempo sobre a possibilidade de Temer ganhar uma embaixada quer dizer mediante um acordo com o governo seguinte né especulava-se que o Temer pleitearia uma embaixada ou no Líbano ou em Roma né pra poder se beneficiar do chamado foro privilegiado de função né mas de qualquer maneira espanta mesmo e a reação dos atores políticos aqui em Brasília no Congresso Nacional diante desses impactos muito rumorosos é sempre a seguinte a primeira reação é mergulhar moitar aguardar os próximos acontecimentos então pra se posicionar bom ele tá falando a respeito tava falando sobre essa tentativa né de conseguir um posto em uma embaixada fora do Brasil pra manter pelo menos esse foro privilegiado por prerrogativa de função agora Paula a gente teve um posicionamento por parte dos parlamentares no Congresso Nacional um tanto quanto homogêneo né todo mundo dizendo que parece ser uma prisão arbitrária tanto a oposição da época em que o então presidente Michel Temer né no momento em que ele era presidente trazendo essa percepção de prisão arbitrária quanto os apoiadores e os políticos do MDB quer dizer essa prisão pode unir oposição e situação né nesse momento todos interessados na mesma coisa né porque todos eles são mais alvo do que analistas independentes digamos assim é verdade eu acho que a gente deve ter calma e aguardar aquilo como se dizia antigamente a marcha dos acontecimentos é pelo seguinte veja o ministro Moro a gente sabe muito bem que ele é um estrategista né é um estrategista de comunicação é um estrategista político e não teria tido o sucesso que teve liderando a Lava Jato se não fosse assim eu e outra coisa né a gente se acostumou a ver nos governos anteriores pelo menos nos governos anteriores que a PF ela age com muita autonomia quase com independência em relação ao seu chefe nominal que é o ministro da justiça é óbvio que o Moro tem uma posição diferente né diante dessa comunidade aí de polícia justiça ele comandou a força tarefa da Lava Jato que congregava representantes do Ministério Público da Justiça Federal e é claro da Polícia Federal então eu acho que essas interpretações muito conspiratórias a gente precisa dar um tempo para a poeira sentar para ver o que é verdade e o que não é exato Paulo Kramer que volta a qualquer momento hoje a gente vai te convocar se aparecer uma novidade aqui a gente te busca ou você pluga e a gente coloca no ar estamos à porta grande abraço bom agora nós estamos aqui em 20 minutos tudo pode mudar está com voz? mas é um arrasoado aqui estou hein vamos lá baixou aqui uma uma crise de tosse um acesso de tosse aqui mas vamos que vamos para você que ligou o rádio agora que a gente está no gogó aqui só na garganta trazendo as informações do que aconteceu nessa quinta-feira a 2019 é assim o ex-presidente Michel Temer foi preso hoje em São Paulo nessa manhã pela força-tarefa da operação Lava Jato do Rio de Janeiro os agentes também prenderam o ex-ministro Moreira Franco no Rio de Janeiro no momento em que desembarcava de um voo por aí voo da avianca até um ouvinte da Band News FM trouxe o detalhe estava sentado ao lado do ex-ministro dentro do avião percebeu o que acontecia o ex-ministro embarcou em um carro tentou deixar o local mas foi interceptado mais à frente por agentes da Polícia Federal Polícia Federal que cumpre mais 10 mandados de prisão entre eles contra o coronel João Batista Lima filho amigo de Michel Temer Temer foi abordado por policiais federais em São Paulo nessa manhã a Polícia Federal desde ontem tentava rastrear e confirmar a localização do ex-presidente sem sucesso por isso a operação prevista para as primeiras horas da manhã de hoje acabou atrasando a Polícia Federal estava na porta da casa de Temer e ao perceber a saída de um carro do local seguiu o veículo e então efetuou a prisão na rua mesmo o ex-presidente acabou sendo preso na rua a gente tem um momento em que isso acontece gravado em vídeo isso foi flagrado em vídeo Michel Temer passa nesse momento por exame de corpo de delito no poço da Polícia Federal no aeroporto de Cumbica em Guarulhos ele deve deixar em instantes o Terminal Internacional da Grande São Paulo e seguir em direção ao Rio de Janeiro então o que a gente sabe até agora Michel Temer o ex-presidente foi preso na rua por policiais federais ele foi levado para o aeroporto de Guarulhos onde nesse momento passa por exame deve ser encaminhado ao Rio de Janeiro no pedido de prisão o juiz Marcelo Bretas argumenta que Temer é líder de uma organização criminosa e responsável por atos de corrupção os mandados foram expedidos pelo juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro por Marcelo Bretas responsável pela Lava Jato no Rio a prisão é preventiva do ex-presidente da República ou seja com prazo indeterminado 10 mandados de prisão ao todo duas prisões temporárias também foram determinadas prazo de 5 dias oito prisões preventivas agentes cumprem 26 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro em São Paulo no Paraná e também no Distrito Federal a gente tem a reportagem do Rio de Janeiro a postos vai acompanhar a entrevista coletiva que deve ser concedida um pouco mais tarde no Rio de Janeiro Thaís Dias continua conosco aqui na linha trazendo mais detalhes aí direto do Rio a gente tem repórter também na linha agora Thaís olha a gente tá tentando contato inclusive com a Francine Augusto que está no aeroporto internacional Dom Jobim porque há uma mobilização de ouvintes relatando o fechamento nesse momento por batedores da linha vermelha que é uma das saídas do aeroporto internacional a gente sabe que Moreira Franco ainda não chegou na superintendência da Polícia Federal no centro da cidade havia toda uma mobilização pra essa chegada mas tem ainda que fazer o exame de corpo de delito a informação que a gente tem até agora essa coletiva como você disse Carlos está marcada para as 4 horas da tarde com representantes da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro procuradores também policiais federais mas não há ainda a confirmação da presença do juiz Marcelo Bretas ele não costuma participar dessas entrevistas coletivas até agora apenas uma nota divulgada por eles pela própria a sétima vara federal criminal dizendo que eles vão manter o sigilo em relação a esse assunto eu tenho a Francine Augusto na linha fale Francine dois dias nesse momento aqui tranquila movimentação na base aérea do Galeão aqui apenas a imprensa presente mais cedo como havíamos dito algumas viaturas da Polícia Federal se mobilizando se posicionando dentro da base aérea lógico que o nosso campo de visão é restrito não conseguimos enxergar muito lá na parte interna mas como você disse nesse momento já alguns batedores fazendo bloqueio pelo menos de um trecho da linha vermelha a gente nossa equipe fica longe na verdade a linha vermelha é um acesso aqui da base aérea do Galeão nesse momento que passou aqui por mim Thaís é uma viatura da Polícia Civil que fez um retorno aqui não entrou na base aérea do Galeão em 20 minutos tudo pode mudar bom eu cortei a informação da Francine Augusto porque a gente estava em contato aqui com um dos representantes um dos nomes do MDB daqui a pouquinho a gente vai trazer a repercussão também no partido Thaís Dias será que a Francine Augusto ainda está na linha para conversar com a gente Francine você nos ouve não oi oi sim desculpa te cortar viu Francine mas sabe como é nessas situações a gente tem que dar andamento aqui na programação você descrevia então a movimentação aí no entorno do aeroporto ainda afastado então a movimentação ainda tranquila por aí pelo jeito né isso algumas viaturas aqui da aeronáutica passando que é de comum nada anormal a movimentação de um dia comum que tem aqui a presença intensa é da imprensa como a Thaís já havia dito esses batedores estão na linha vermelha que é um dos acessos aqui a base aérea do Galeão então logo logo eles chegam por aqui a gente traz mais informações a respeito disso uma viatura da polícia civil passou aqui bem agora na hora que eu falava com vocês mas virou ali num retorno então não seguiria aqui para a base aérea todos aqui mobilizados aguardando a chegada do ex-presidente Michel Temer Obrigada Francine a gente tem a reportagem da rádio Bandeirantes posicionada no terminal de Cumbica em Guarulhos na região metropolitana de São Paulo Felipe Garrafa trazendo mais detalhes o avião da Polícia Federal se preparando para decolar de Guarulhos né Felipe boa tarde Exatamente boa tarde a você boa tarde a todos a gente fala aqui de uma posição diria até privilegiada do alto que dá acesso eu consigo no visual e escrevo para o ouvinte da Band News FM que é da saída da sede da Polícia Federal aqui no aeroporto internacional de Guarulhos e aí na sequência a informação ainda é extraoficial que o ex-presidente da República Michel Temer vai sair por esta porta caminhar aqui num espaço eu diria de aproximadamente 30, 40 metros e entrar provavelmente num carro Renault Megane todo isso filmado para você ter uma noção são oito viaturas da Polícia Federal duas caracterizadas que fazem essa escolta helicópteros também a Polícia Militar está em um andar aqui embaixo no Terminal 3 que fica justamente no desembarque internacional de Guarulhos portanto toda essa expectativa porque ele deve sair já daqui da Polícia Federal já fez o exame de corpo de delito no IML que tem aqui mesmo no aeroporto de Guarulhos e na sequência ele entra nesse avião da APS que tem como destino o Rio de Janeiro Obrigada esse é o Felipe Garrafa da Rádio Bandeirantes trazendo detalhes então direto do Terminal de Cumbica em Guarulhos de onde deve partir a aeronave transportando o ex-presidente Michel Temer a gente tem mais informações com o Pablo Fernandes Pablo não daqui a pouquinho o Pablo vai trazer mais detalhes para a gente a respeito dessa prisão do ex-presidente da República Michel Temer também do ex-ministro Moreira Franco é importante a gente ver que agora já são uma hora e trinta e três minutos quatro horas a princípio a gente vai ter a entrevista coletiva há muitas perguntas sobre esse caso mas é aquela história da mesma forma que no caso Marielle é quem mandou matar Marielle nesse caso a pergunta de cunho jurídico é por que foi preso o ex-presidente Temer essa pergunta por que foi preso o ex-presidente Temer não significa não implica numa resposta do tipo não há nada contra o ex-presidente Temer não há dez inquéritos contra o ex-presidente Temer o ex-presidente Temer foi apontado como um beneficiário de verbas públicas de caixa dois de campanha em vários por vários delatores tem delatores da Odebrecht tem delatores da Engevix que acabam parando no nome dele tem delator que é o ex-doleiro né o doleiro ex-doleiro não dá né o Lúcio Funaro então o nome dele aparece em várias em várias delações denúncias tem algumas mais organizadas outras menos organizadas tem a reforma na casa da filha tem a a denúncia da do quadrilhão do PMDB do MDB tem uma série de coisas contra o ex-presidente não é à toa que em duas ocasiões o ex-presidente Temer quando presidente enfrentou votações na Câmara dos Deputados para tentar não sofrer uma investigação que provocaria o seu afastamento agora há inquéritos há levantamentos a questão é por que prendeu do ponto de vista jurídico que é muito importante bom nós estamos agora na ponta da linha com o advogado Sérgio Pitombo ele é advogado do ex-ministro Moreira Franco doutor Pitombo boa tarde a gente gostaria de saber o senhor estava junto o senhor foi informado agora o senhor entrou nessa história neste momento eu sei que o senhor é advogado mas o que o senhor pode trazer para a gente de novidade sobre essa prisão o ex-ministro Moreira Franco compareceu em todos os depoimentos que deveria comparecer se defendeu apresentando petições sempre esteve presente esse procedimento é um procedimento que era desconhecido me parece uma precipitação vamos agora combater a decisão de prisão o senhor já teve acesso ao teor para saber qual é a alegação qual é o motivo da prisão porque uma coisa é a acusação uma coisa é a denúncia uma coisa é a imputação outra coisa muito diferente é o que teria feito o ex-ministro Moreira Franco que justificasse uma prisão preventiva eu não vejo justificativa alguma para prisão preventiva é isso que eu vou combater eu acho que é uma precipitação do juiz e nada em tempos contemporâneos é assim que as coisas estão sendo tratadas mas é para isso que existem os tribunais é para lá que eu vou o rito para combater isso é primeiro o Tribunal Regional Federal da Segunda Região depois STJ e STF qual é o rito por onde o senhor vai caminhar provavelmente será um adesco provavelmente será um adesco para o Tribunal Regional Federal tá bom ok conversamos então com o Dr. Sérgio Piton muito obrigado um grande abraço em 20 minutos tudo pode mudar informações a respeito das prisões de hoje prisão principal claro do ex-presidente da República Michel Temer prisão preventiva Coronel Lima João Batista Lima Filho amigo do ex-presidente Temer dono da Argeplan também com prisão preventiva decretada o ex-ministro Moreira Franco ex-ministro do governo Temer também prisão preventiva arquiteta e mulher do Coronel Lima prisão preventiva decretada também Maria Rita Fratesi Carlos Alberto Costa sócio do Coronel Lima na empresa Argeplan também teve a prisão preventiva decretada assim como Carlos Alberto Costa filho diretor da Argeplan filho de Carlos Alberto Costa Vanderlei de Natale sócio da Construbase uma outra empresa envolvida nesse caso também teve a prisão preventiva decretada Carlos Alberto Montenegro Galo administrador da empresa CG Inpex prisão preventiva Rodrigo Castro Alves Neves responsável pela Lume Publicidades prisão temporária nesse caso assim como Carlos Jorge Zimmermann representante de uma empresa finlandesa sueca AF Consulte prisão temporária também determinada nesta quinta-feira que teve a prisão do ex-presidente da República ex-presidente Michel Temer foi preso nessa manhã pela Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro em instantes o ex-presidente da República embarca do terminal de Guarulhos na Grande São Paulo de Cumbica com destino ao Rio de Janeiro onde essa etapa da Força-Tarefa da Lava Jato da Operação Lava Jato deve se desenvolver deve se desenrolar a gente também teve a prisão no próprio Rio de Janeiro do ex-ministro Moreira Franco agora a gente segue tentando entender tudo isso Eduardo Eneg e como você bem trouxe a informação ou o questionamento o porquê de essa prisão ter sido determinada essa é a parte mais importante e o nosso Pablo Fernandes quebrou de novo o vidro da porta entrou aqui de novo e navegando aqui na decisão de 46 páginas de 46 páginas ele traz um pouco sobre esse fundamento da prisão preventiva do ex-presidente Temer bom, vamos lá na decisão o juiz Marcelo Bretas ele diz haver evidências dos crimes cometidos aliás pouco se importa se trata de grupos políticos jogadores ou torcedores de um determinado clube esportivo ele diz que na análise preliminar a partir dos elementos apresentados pela polícia federal pelo ministério público federal acolhido até agora os investigados parecem ter se associado e valendo-se da autoridade eventual exercida no poder executivo o ex-presidente Michel Temer presidente do país ou de sua proximidade criaram vários mecanismos para saquear recursos públicos federais o que de fato parecem ter feito ele trata Michel Temer como líder da organização criminosa e o principal responsável pelos atos de corrupção diz que como vice-presidente e presidente e a própria atitude de chancelar negociações do investigado o coronel o coronel o coronel Lima que seria o laranja de Michel Temer o que seria em suas próprias palavras a pessoa apta a tratar de qualquer tema e convincente a conclusão ministerial de que ele é o líder dessa organização criminosa pois bem não deve ainda desprezar diz ele a participação de outro investigado por sua trajetória política e exercício de cargos na esfera estadual e federal que seria o Moreira Franco que foi ministro e secretário da aviação civil também no governo Michel Temer e ministro de Minas e Energia esses dois também envolvidos na mesma organização criminosa as evidências parecem demonstrar que a Argeplan a empresa Argeplan participou da execução do projeto da eletromecânica de Angra 3 aí ele discorre sobre o que aconteceu fala da filha de Michel Temer trata da reforma feita na casa da filha de Michel Temer trata dos demais investigados e diz que cabe ressaltar que estabelece genericamente que para a concessão da prisão cautelar prisão preventiva de natureza processual se faz necessária a presença de pressupostos e requisitos legais uma vez que presentes permitem a formação da convicção do julgador dele juiz quanto a prática do determinado crime por aquela pessoa que está sendo presa bom diz ele não tirando a presunção ou garantindo a presunção da não culpabilidade nenhuma medida cautelar deve ser decretada sem que estejam presentes os pressupostos bom ele cita entre os pressupostos a garantia da lei e da ordem pública da ordem econômica da conveniência da instrução criminal que seria da continuidade do processo sem qualquer tipo de interferência e aplicação da lei penal ele trata ele traz algumas informações do Supremo Tribunal Federal alguns trechos da lei o que permite essa prisão preventiva com base na garantia da ordem econômica e da ordem pública e reitera decisões cautelares anteriores se firmando as suspeitas inicialmente apresentadas as quais seriam suportadas pelo conjunto probatório então ele vai também tratando disso dizendo que são graves as medidas cautelares diante de graves delitos de corrupção peculato lavagem de dinheiro e organização criminosa diz ainda só um ponto aqui é importante lembrar que ele lista nesse trecho que o Pablo acabou de ler os crimes apontados corrupção peculato lavagem de dinheiro e organização criminosa fazendo quase uma base de comparação para a determinação para a decretação dessa prisão lembrando né Pablo você vai continuar a contar pra gente sobre esse trecho mas lembrando que esse conjunto de crimes tem gerado condenações da ordem de 19 a 20 anos nas sentenças que a gente tem visto na Lava Jato corrupção sem o peculato corrupção lavagem e orcrim organização criminosa está dando 19 anos para todo mundo deu 19 para o Lula está dando 19 para um monte de gente aí aqui ainda tem o peculato então não é não estamos falando de uma coisa trivial de uma sentença de 4 anos não uma condenação por esse conjunto listado pelo juiz Marcelo Bretas é uma coisa que não é brincadeira 20 anos de cadeia não é uma brincadeira é um sexto para poder um sexto para poder sair exato bom mais do que isso ele diz que avaliando as provas considera que a gravidade da prática criminosa de pessoas com alto padrão social maiormente políticos nos mais altos cargos da república então ele faz uma referência à classe política que tentam burlar os trâmites legais como se tivessem tentando interferir de alguma forma ou usar algum tipo de manobra para que não seja condenado ou preso e não poderá jamais ser tratada com o mesmo rigor dirigido à prática criminosa comum então ele faz essa comparação do político que comete o crime de corrupção o político que comete o crime de lavagem de dinheiro e a pessoa que promete um crime comum e que não deveria ter o mesmo tratamento se um tratamento muito mais agressivo ou mais mais contundente agora aqui é interessante ele faz afirmações contundentes mas ele não demonstra em fatos objetivos que a gente possa entender quais são os motivos práticos então ele afirma que existe algo em curso mas ele não diz no dia tal na biblioteca segurando o candelabro a dona branca matou o seu mostarda não tem isso durante a decisão da prisão preventiva é óbvio que tem alguns trechos também de conversa de Moreira Franco mas que são de 2015 sim nada que seja de hoje pode justificar a prisão hoje e não em 2015 isso atos cometidos 2014 e 2015 por que ele pegou essa turma hoje e levou embora todo mundo aí a gente tem a questão do Supremo Tribunal Federal quando perdeu a competência quando declinou a competência para a Justiça Federal então esse processo ele estava no Supremo Tribunal Federal perfeito mas você tem razão o juiz Breta só botou a mão nesse processo recentemente mas é preciso que na prisão preventiva e isso eles vão ter que contar pode ser até que a versão deles não seja convincente o suficiente mas é suficiente para eles e pode ser que não seja o suficiente para o advogado seguramente não é o doutor Sérgio Pitombo que atende o ministro Moreira Franco entende que não é não vê motivo para a prisão vai entrar com habeas corpus e a gente vai ver como é que essas várias interpretações sobre esse lado fático vão se dar mas não apareceu aqui nessa peça tem mais um trecho vamos lá vamos lá então bom ele diz que tem por evidenciados os pressupostos para o deferimento da medida cautelar que é a determinação da prisão preventiva com a presença eles usam aqueles termos em latins que ninguém entende ante a aparente comprovação de materialidade deletiva e indícios suficientes que apontam para a autoria dos crimes como corrupção lavagem de dinheiro organização criminosa também não deixando claro se estão sendo cometidos foram cometidos ou se estavam em curso encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário a decretação da prisão preventiva ou seja nesses autos representado pelo risco efetivo de que os requeridos em liberdade poderiam criar a garantia da ordem pública da conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal então ele se baseia nesses três pilares que é a garantia da ordem pública a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal perfeito está descrito ele foi bebendo o código de processo penal e colocou na peça dele as razões que levam que autorizam uma prisão preventiva e eu acho que agora os trechos mais conclusivos sobre o ponto que ele se refere circunstancialmente abordado anteriormente é certo que não é suficiente outra medida cautelar prevista no artigo do código de processo penal pois todo o conjunto probatório demonstra a contemporaneidade dos supostos atos delituosos prepertados pelos investigados então de que os crimes continuaram a ser essa é a afirmação exatamente do Marcelo Breitas comprova a necessidade da prisão preventiva que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa mesmo as estipuladas pelo código de processo penal ante o comportamento acima de escrito dos investigados requeridos então ele dá a entender que eles é óbvio por todos esses motivos ele os três motivos os três filares dessa decretação da prisão que a garantia da ordem pública a conveniência de instrução do processo e aplicação da lei penal e que isso continuava em curso ou de alguma forma que a gente ainda desconhece se é outra e nós vamos continuar acompanhando isso o Pablo vai continuar devorando essa sentença agora às quatro horas a pergunta é quais são os elementos fáticos por trás das afirmações do juiz até porque ele fala de burlar trâmites legais mas ele não descreve por exemplo a gente viu há pouco e ouviu o relato claro objetivo de um passageiro que estava ao lado do ministro Moreira Franco e o ministro Moreira Franco não estava voando de São Paulo para Nova York do tipo estou fugindo ou está indo para o Paraguai ou estava sabe aquele bigode que tem óculos e nariz ele não estava usando isso disfarçado disfarçado é exatamente ele estava indo de Brasília para o Rio de Janeiro então não é uma não é ninguém vai fugir indo para o Rio de Janeiro então fuga não é ele nem fala em fuga mas é evidente que devem aparecer agora na na entrevista os motivos concretos do tipo olha é eles continuavam a armar um esquema lembrando que a operação ela deveria ter sido deveria ter sido deflagrada antes e havia uma dificuldade em localizar o ex-presidente Michel Temer isso são palavras da Polícia Federal e por isso eles seguraram a operação seria deflagrada hoje pela manhã por exemplo foi suspensa e só foi deflagrada só um detalhe o ex-presidente Michel Temer que dormiu em casa hoje tinha um compromisso e eu conversei com algumas pessoas para chegar para falar isso ele tinha um compromisso hoje em casa às 11 horas da manhã ele saiu cedo e iria voltar para casa e tinha um almoço com o advogado e que obviamente foram cancelados o ex-presidente não estava fugindo mas não é não é não é essa a questão a questão central e que a gente espera ouvir às 16 horas é eles se reuniam o Coronel Lima tem o três telefonemas dele agora no mês de fevereiro e aí ele ele falou tal coisa o ex-presidente fez tal coisa houve uma transferência de recursos tem que ter havido alguma coisa ou em curso ou então como disse o Aydar mais cedo destruição de provas eles nem citam destruição de provas mas poderia haver quer dizer alguma coisa o crime de lavagem de dinheiro é um crime que pode ser perpetuado que pode continuar o Maluf foi condenado por um crime que começou lá atrás perfeito mas a tradução do crime de lavagem é alguma descrição que nós não advogados temos que entender então ele tem que dizer olha há o crime continuado de lavagem como é que eu afirmo isso porque ele fez uma transferência de recursos dessa conta nas ilhas queima para aquela conta que ele tinha em tal lugar não dá para simplesmente a afirmação o juiz não precisa escrever tudo isso ele escreve a sentença porque ele decreta a prisão então ele não precisa ser ele precisa estar convencido e ele não tem que fazer um relato à nação do tipo meu diário contando cada coisinha que sustenta mas é claro vivemos numa democracia é importante que na hora da entrevista coletiva ele preste contas sobre o trabalho porque ele é um agente público ele está decretando a prisão de uma pessoa e a liberdade é o bem mais importante da democracia ao decretar a prisão ele tem que explicar ele não mas o Ministério Público a Polícia Federal seguramente vão contar o que fundamenta lembrando que ele chama Michel Temer de líder de uma organização criminosa essa organização que cometia esses crimes e que ele faz referência ao alto padrão social que os políticos e que ele mesmo o presidente Michel Temer levava na sua vida vamos aguardar então então assim ele traz elementos que na avaliação dele pelo que eu entendi um pouco quando ele fala em garantia da ordem pública de que essas pessoas tem o poder e como foi com muitos outros investigados na Lava Jato que também foram presos por garantia da ordem pública não, não há dúvida de que a Lava Jato prendeu muita gente por garantia da ordem pública prendeu muita gente por destruição de provas prendeu muita gente acertou muito a Lava Jato em seus cinco anos é uma benção a Lava Jato é uma benção agora o que a gente precisa ver se essa prisão e outras prisões estão ela se encaixa na categoria parabéns acerto ou se ela forma entre as prisões equivocadas mas e houve prisões equivocadas na Lava Jato vamos acompanhar 16 horas entrevista coletiva das autoridades eu não sei se é só o Ministério Público Federal e a Polícia Federal separado como aconteceu no caso vai ser os dois juntos mais organizado no Rio de Janeiro a gente vai poder ter portanto a oportunidade de perguntar de ouvir o relato e também perguntar aos policiais federais e ao Ministério Público por que houve a prisão como eu disse da mesma forma que a pergunta no caso Marielle é quem mandou matar a Marielle e quando alguém diz não, não foi crime de ódio você fala mas será que aqueles dois personagens odiavam assim tanto a Marielle ele não estava um assoldo de alguém será que alguém que tem 117 fuzis pode simplesmente praticar o seu ódio contra alguém ou quem tem 117 fuzis integra uma quadrilha e portanto é um profissional do crime e portanto um sujeito frio que não se perde com essas coisas de ódio na verdade a pergunta quem matou a Marielle quem mandou matar a Marielle na verdade é porque fica muito com gosto amargo um gosto ruim imaginar que termina com a prisão desses dois neste caso a pergunta é mais simples ela é mais óbvia e ela surge a cada prisão na Lava Jato desde as prisões iniciais de 2014 é por que prendeu no começo o por que prendeu é fácil porque você começa prendendo doleiro você começa prendendo quando prenderam lembra Nelma quando prenderam o o Yousef ou quando prenderam o Paulo Roberto Costa as prisões são mais claras o Paulo Roberto Costa tentou destruir documentos de um jeito ridículo pedestre o cunhado e a filha o cunhado e a filha foram até o escritório e começaram a pegar coisa de lá então dá até vergonha dá vontade de dar uma chinelada o advogado falar não peraí como é que eu vou defender você dizendo que os seus direitos individuais estão sendo agredidos se você vai lá e destrói documento então era muito fácil caracterizar a destruição conforme você vai subindo na escala social seja do crime seja do mundo político as pessoas são mais sofisticadas se essa altura do campeonato quinto ano concluído iniciado o sexto ano da Lava Jato um curso de medicina dura seis anos sexto ano da Lava Jato os investigados não aprenderam a se comportar aí é caso de chinelada mesmo eu queria fazer uma ressalva o ENEG que é com relação ao Coronel Lima a gente tem que lembrar que o Coronel Lima até hoje não foi não prestou depoimento à Polícia Federal até hoje não conseguiram tomar o depoimento do Coronel Lima desde o inquérito dos portos que ele alegou motivos de saúde e tudo mais e até hoje ele não foi ouvido nem no inquérito dos portos que corre no suprão não foi ouvido porque ele não quis falar exatamente não foi ouvido porque não quis falar exatamente mas houve até se eu não me engano não foi uma condição coercitiva ou se foi um mandado de uma intimação e que ele não compareceu por também estar doente então ele como figura central até hoje não falou sobre o que aconteceu com relação a esse trabalhavam ou não para o ex-presidente Michel Temer vamos continuar acompanhando movimentando a reportagem por aqui em 20 minutos tudo pode mudar os números do mercado financeiro movimentação do mercado depois da prisão de mais um ex-presidente da república fala Érico Ayama movimentação intensa e com viés negativo principalmente da bolsa aqui do Brasil e Bovespa caica e forte 2,29% aos 95.797 pontos a avaliação dos investidores é que essas prisões de hoje envolvendo a do ex-presidente Michel Temer podem contaminar a imagem dos políticos e isso pode interferir na aprovação da reforma da Previdência que hoje deve escolher o relator lá no Congresso também há impacto no mercado de câmbio o dólar comercial sobe 1,8% negociado a 3,84 reais já o euro avança 1% cotado a 4,35 Bom, além dos números do mercado financeiro a gente tem também a repercussão internacional Mundo afora na Band News FM Oferecimento Claro Empresas Gestor online em todas as linhas Claro que dá Fala Débora Alfano Pois é Carla Vários veículos de comunicação não só aqui do Brasil mas de outros países na imprensa internacional também de olho no que acontece por aqui trazendo a notícia da prisão do ex-presidente Michel Temer The Guardian Al Jazeera o primeiro veículo foi a agência de notícias internacionais a Reuters disse que o presidente anterior do Brasil foi preso nesta quinta-feira como parte da operação Lava Jato o jornal Independent traz também na manchete Michel Temer ex-presidente do Brasil é preso apenas dois meses após Bolsonaro de extrema-direita assumir o cargo Jornal Argentino Clarinha informa que a Procuradoria-Geral chegou a solicitar várias vezes a Suprema Corte abertura de inquéritos enquanto Temer era presidente mas o Congresso se recusou a autorizar os procedimentos A rede britânica BBC destaca que a prisão ocorreu no Rio de Janeiro dentro de um amplo esquema de combate à corrupção aliás Lava Jato citada obviamente por todos os veículos com grande destaque o Washington Post por exemplo diz que em menos de três meses depois de deixar o cargo lembrou que o presidente Michel Temer o ex-presidente Michel Temer assumiu o cargo após o impeachment de Dilma Rousseff por uma série de irregularidades aqui nas palavras do The Washington Post e citou também a Lava Jato como o maior escândalo de corrupção da história da América Latina Obrigada Débora pelas informações Bom, agora uma hora e cinquenta e oito minutos pelo horário de Brasília Eduardo Eneg estou sem voz Eu vou ter que me despedir por aqui agora Não, se despeça Você continua por aqui com os nossos ouvintes certo? Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui E é importante Carla Bom, primeiro vai beber uma aguinha Vou tomar uma aguinha Leite Volto amanhã Perfeito, até amanhã O Sandro Badaró então assume aqui as carrapetas e continua conversando com o Eduardo Eneg Não quis te interromper Imagina, não É importante a gente ver o seguinte A decisão do juiz Marcelo Bretas tem quarenta e seis páginas É uma decisão Tem decisões mais longas Algumas decisões já foram mais curtas São quarenta e seis páginas Nessas quarenta e seis páginas ele organiza para quem lê o Quem é Michel Temer A luz das percepções dele A luz das conclusões dele A luz da investigação da Polícia Federal E essa leitura que ele faz sobre quem é Michel Temer coloca o ex-presidente Temer no centro de várias pequenas histórias que constroem uma grande organização criminosa que o torna chefe dessa organização criminosa E ele vai listando as afirmações vai fazendo afirmações afirmações em algum momento como em toda ordem de prisão é preciso que o juiz pare e diga bom isso é uma ordem de prisão preventiva eu mandei prender por causa destes motivos e aí ele lista quais são os motivos tem que listar quais são os motivos para que se materialize a ordem de prisão que se construa o processo para que os advogados possam com base nesse documento tomar suas providências não é com base na entrevista que a Polícia Federal vai dar ou com base no que o Ministério Público vai dizer que o advogado pode entrar com pedido de habeas corpus essas informações que seguem para a sociedade não integram o processo o devido processo o processo o conteúdo do processo que depois é numerado e é esse que vai se transformar numa futura eventual ação penal ele é constituído de peças concretas e uma das peças concretas deste processo é a ordem de prisão que é assinada pelo juiz Marcelo Bretas e ele tem que dizer olha, estou mandando prender por causa disso disso, disso, disso e ele parte do princípio ele escreve isso que como o presidente é um homem poderoso ele pode atrapalhar as investigações e ele afirma que não houve uma cessação dessa atividade ilícita ou seja tem algo que está em curso e o presidente é um risco ele pode atrapalhar as investigações só que ele não demonstra no texto quais são os fatos objetivos atribuídos ao ex-presidente Temer que constituem esse atrapalhamento que constituem essa ação dele para prejudicar ou para a continuidade dos crimes da organização criminosa que ele chefiaria Ele não tem a obrigação de ser didático ele não trabalha para o Ministério da Educação e Cultura ele não escreve livros didáticos ele não é professor para dar uma aula de direito para alunos do primeiro ano ou para pessoas como eu que não tem nenhum conhecimento jurídico ele chega lá e fala olha Eduardo deixa eu te contar por que eu fiz isso ele não tem que ser isso mas ele tem que fundamentar porque para os advogados isso é muito importante na leitura da peça dele isso não está claro não está dito quais são os motivos como eu falei Dona Branca com o candelabro na sala de música matou o Coronel Mostarda não está dito então qual é o crime que o ex-presidente Temer está cometendo ou qual é o documento que o ex-presidente Temer está destruindo quais são as tramas de que ele fez parte agora e não um histórico dos crimes o histórico dos crimes ele lista todos podem ser consistentes ou inconsistentes mas estão ali listados ele conta toda a história da organização criminosa que se estabeleceu bom mas estava estabelecida continua estabelecida se continua estabelecida e as conexões estão aí em ação ativas aprontando é caso de prisão preventiva ou não não estão aprontando eles pararam de aprontar mas eles estão tentando destruir as evidências de que um dia eles aprontaram isso bom aí também é caso de prisão não não a simples liberdade deles sugere a sociedade que o crime no Brasil está impune e isso é uma agressão à ordem pública bom aí entramos num mundo de uma subjetividade que é complicadíssima resta saber se na hora da da entrevista que não integra o processo penal esse isso vai ser esclarecido a leitura da peça do juiz Marcelo Bretas não dá a ninguém a convicção de que algo consistente tem por trás dessa ordem de prisão nós vamos ser apresentados a isso queria só destacar de novo falei isso um pouco mais cedo quando houve a entrevista coletiva dos policiais para justificar a prisão dos dois matadores da vereadora Marielle Franco aliás uma entrevista chatíssima cansativa enrolar vamos falar quem foi mas não agora e rola mais cinco minutos e mais cinco minutos mas tirando essa capa cansativa da entrevista ela é de uma solidez acachapante acachapante tem o vídeo do momento em que um dos matadores sai e volta e aparece tem o vídeo tem áudios tem muita munição cruzaram documentos cruzaram celulares conseguiram traçar a rota e não há dúvida de que eles colocaram os dois personagens na cena do crime então a autoria do crime da Marielle Franco está comprovada e como esse crime aconteceu agora e como aqueles personagens podem fugir são um risco à sociedade são matadores decretaram a prisão deles ninguém ficou em dúvida ninguém ficou inseguro a respeito disso quando se trata no entanto de crimes desta ordem que houve a existência de uma organização que se valeu de dinheiro público para enriquecer e essa imputação é preciso ver se isso está em curso ou não está em curso porque investiga-se em caso de condenação se prende foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula o ex-presidente Lula só foi preso depois de condenado em primeira instância segunda instância houve até um recurso ao Supremo porque a prisão era em segunda instância e começou uma discussão sobre segunda e terceira instância ele está cumprindo a sentença que foi determinada em segunda instância e o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre esse tema e se por acaso entender que deve-se esperar o encerramento do processo ele pode ser libertado pode ser enviado para casa alguma coisa libertado libertado para depois iniciar o cumprimento se houver a terceira instância por enquanto é a segunda instância que está valendo o ex-presidente Lula não cumpriu um dia de prisão preventiva porque não foi decretada prisão preventiva não houve prisão preventiva e quando é prisão preventiva diferente da temporária o ouvinte já se acostumou com isso a temporária é uma prisão de até cinco dias que pode ser renovada por mais cinco dias ou o verbo que se usa é convolada transformada em prisão preventiva a prisão preventiva larga de 30 dias a não ser que se consigam habeas corpus e pode ser renovada o ex-presidente do grupo Odebrecht ficou mais de dois anos e meio em prisão preventiva antes de sua sentença e então é uma é algo muito grave trata-se de uma figura que de idade avançada e vamos aguardar para ver o que virá por aí Sandro é isso aí vamos girar a reportagem vamos nessa em 30 segundos em 30 segundos Obrigado.